A mulher gosta de abraço, de carinho. A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Olá, quinta-feira do Espaço Feminino. A ideia do nosso tema Beleza hoje é muito bacana. A nossa pauta hoje, eu tenho certeza que todas as mulheres amam, como não errar, com sapatos e bolsas, com Ananda Floriano e Cristiane Lopes com a gente hoje aqui. Que bom tê-las aqui, meninas. Sim, bem bom. Agora, essa questão do sapato e da bolsa, às vezes a gente vê assim, pelas estrauzas da vida, a gente contempla alguns erros assim muito, muito graves. Não é isso, Cristiane? Com certeza, mas estamos aqui para resolver. Isso, vamos resolver. E, Ananda, é complicado porque, por exemplo, ela é mignon, tem uma estatura mais baixa, mas que adora aquelas bolsas enormes e tal. E aí? Nesse caso, a palavra é equilíbrio, né? Tem que ter, achar realmente essa fórmula aí. É, porque tem a ver isso, não é? Sim. Porque eu também já vi saltos assim, extremamente... Eu amo salto. Amo, amo salto. Agora eu já vi o uso de saltos assim, que eu ficava seriamente preocupada, fiquei seriamente preocupada na pessoa se acidentar, entendeu? Porque ela não sabia e estava com salto extremamente, plataforma, altíssimo, e assim, embarcando numa viagem e na minha frente, e o meu Deus deveria levar... Até questão de segurança, né? Tem alguns terrenos que não tem como mesmo você usar, principalmente plataforma. Paralelipípedo é uma combinação terrível, não tem como. Tem que conjugar, né? Saber conjugar o evento, o lugar... Conforto, se a pessoa realmente está se sentindo bem para aquele calçado, para aquele look na produção total. Se não passa em segurança, já era. Olha, a Cristiane Lopes é supervisora de vendas da sapatela, que sempre nos dá, sim, orientações e dicas maravilhosas. E hoje, trazendo modelos assim também, devem ser assim, eu ainda não vi, mas pelo que eu olhei ali... Perfeito, está a coleção verão radiante, verão 2014, assim, lindo. Vamos ficar apaixonadas? Com certeza. Que maravilha. Então é isso, olha, aí você depois tem que ir lá na sapatela conferir esses modelos que você... É claro que hoje aqui, minha querida amiga, não vai dar para mostrar tudo que a sapatela tem. Óbvio, não tem condições. Mas hoje a gente vai dar sim, vai deixar ela com água na boca. Vai deixar uma prova. Estou animada. E aí, Ananda? Animada para o... Enquanto a gente estava organizando os modelos ali, eu dei uma olhadinha prévia e todo mundo que passou pelo corredor já ficou maluca. Acho que sapato e bolsa é paixão, mesmo número um das mulheres. Então eu acho que todo mundo pode preparar o coração, tem bastante coisa linda. A Ananda Floriano é produtora de moda e personal, está ali com a gente já que algumas vezes também já esteve no programa, mas sempre que vem é muito legal ter essa companhia. Agora eu quero saber o seguinte, hoje tem porta-fotos com moldura e fita com a nossa artesã, com a minha artesã predileta, Jéssica Peixoto. Ai, que bom estar aqui. Eu amei a malinha, muito bonitinha. Linda, né? E aí, querida? Bom, hoje eu vou fazer esse porta-fotos com uma moldurinha. Com o... Aqui? Super. Uma moldurinha que você tem em casa velha, que não usa mais. E umas fitinhas, está vendo? E a gente pendura com o pregador. Ai, que fofo, né? Vou colocar no quartinho e tal. Olha, e essa sou eu. Ai, gente! Dia das crianças, né? Eu aproveitei para botar umas fotinhas. Ai, meu Deus! Olha aqui, olha aqui. Essa aqui, essa aqui. Olha só isso. Só deixa ela mais... Minha mãe vai adorar ver isso. Ai, meu Deus! Momento ou emoção? É. Ai, maravilha! Olha! Aí, olha que coisa bacana, né? Você pode fazer um trabalho desse, que fica diferente, né? Isso. E pode ter também porta-recado. Você pode pendurar no quarto, aí põe um recadinho. Não esquecer de... Na cozinha? É, na cozinha. Na cozinha. Tem muita coisa que a gente tem que comprar, listo de compras e tal, fazer. E fica bonitinho, né? Agora, é... Tem gente que eu acho que colocar, como eu, por exemplo, eu acho que colocar as coisas na geladeira. Na geladeira, é. Tá aí, ó. Pode fazer uns quadrinhos e pendurar. Ai, maravilha! Hoje, então, Jéssica fechou-se com a gente para poder ajudar aí nessa caminhada e fazer essa arte com a gente aqui. Agora, é legal que a Jéssica traz aqui coisas que ela reaproveita, né, Jéssica? Isso, isso. Essa coisa de reaproveitar é muito legal. É, pra mim é a melhor parte. E é a tua cara, né? Olha aí, o Bruno tá dando pra você, de casa, uns steaksinhos do material que ela... É, aqui eu trouxe a moldurinha, as opções, né? Que a gente pode fazer com a moldurinha. Ah, essa dos brincos aí? É, é cortiça. Aí você coloca os brincos. Ai, gente. Quem não esquece, né, de uma bijuteria que tem em casa, nem lembra que tem um brinco. E assim, exposto, todo mundo sabe o que tem, não é? Ah, aliançada. Beleza. Nessa semana no Espaço Feminino, eu comecei segunda-feira com uma palavra que não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Nós cremos assim, somos conteúdos da Bíblia. Falando pra você sobre, sabe aquele sofrimento, aquela dor extrema, aquela dor de ordem física, de ordem emocional, aquele... E eu enfatizei também um pouco aquela questão da dor emocional, de você estar aí orbitando nela e repetindo ciclos de angústia, de tristeza. E estar ali o tempo todo revendo aquela dor, reeditando aquela dor. E muitas vezes, essa caminhada de estar em sofrimento, de estar em dor, de estar em angústia, de estar em frustração, amargura. É tão interessante que a impressão que a gente tem às vezes é que essa dor, essa angústia que fica ali, né? E que estabelece uma pressão muito grande sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre a sua forma de pensar. E deixa você assim, absolutamente equivocada muitas vezes. Porque você está tão pressionada por aquela dor que suas atitudes, sua forma de ver a vida, sua forma de responder às pessoas, o seu vocabulário, a perspectiva do amanhã, ela fica impactada por essa dor. É daquele tipo que, de repente, o tempo todo pessimista, não consegue ver solução para nada, não consegue ter esperança em nada, nada vai dar certo, nada vai progredir, nunca nada de bom, é pra você, porque a dor fica ali, massacrando, massacrando, é aquela amargura, é aquela ausência do perdão que se estabeleceu com o passar dos anos. E se você não cuidar disso, o interessante é que se a gente não cuida, começa a tomar uma proporção na nossa vida, uma proporção gigantesca, sabe? Que vai com você pela tua história, que anda contigo pela tua história. E deixa a gente reconhecida até por aquela dor. Olha aquela fulana lá, olha aquela mulher lá, amarga, amarga, uma coisa horrível. Olha aquela mulher ali, tá vendo? Pessimista. Olha aquela fulana ali, aquela fulana ali é tristeza, é a tristeza em forma de gente. É onde ela vai, parece uma nuvenzinha negra, vai caminhando assim. Vai ser até aquela família Adams, vai caminhando assim com ela. E aí fica... Eu tô tentando descontrair, mas eu sei que é sério. A questão é que a dor acompanha a pessoa de tal forma que marca a história da vida da pessoa e deixa ela reconhecida sobre aquela questão da dor permeando toda a sua história e ali fazendo com que você fique arraigada àquele sofrimento. A minha proposta nessa semana é que você esteja identificando essa tristeza, essa dor, essa frustração, essa amargura, identifica isso. Não é pra você ficar reeditando essa história, não é pra você ficar ali entrando em detalhes dessa história no sentido de ficar mais uma vez orbitando nela. Não, é pra você identificar e reagir com relação a isso. Reagir da seguinte maneira. Primeiro, entendendo que Jesus te ama demais. Jesus te ama muito. Ele não é apenas... Ele não tem apenas amor, ele é o próprio amor. E ele quer que você reaja a essa questão na tua vida que te... Que gera dor em você, que gera angústia em você, sofrimento na tua vida. Ele quer que você identifique pra reagir e tomar você, tomar uma atitude e decidir. Eu quero, eu quero, eu quero deixar o meu coração disposto a receber o amor de Deus pra que esse amor me cure. Esse amor me traga paz. Esse amor me equilibre. Me traga lucidez. Me traga verdade. E eu proponho a você que não apenas comece essa caminhada. Encontre em Jesus a resposta, a solução definitiva. E comece uma nova história na sua vida. Uma história de alegria, uma história de leveza. Uma história de abrir-se para uma vida colorida, alegre, feliz. Que Deus tem pra você, não é só preto e branco não, não é só uma vida cinza não. Uma vida de um futuro de bênção, um futuro de paz, um futuro próspero. De saúde, de vida, que vai dar certo. Que não vai piorar não, vai dar certo sim. Eu não estou querendo aqui apenas lidar com as suas emoções. Eu estou querendo aqui promover no teu coração uma força, um ânimo que vem dele, de Deus, pra você. Pra te capacitar a se erguer. Ele pode, e o amor dele pode te erguer agora. Olha aí no vídeo o versículo que a gente está orando, que fala desses conteúdos de saúde, de vida. Olha o que Deus tem pra você. Ele é aquele que vigia você, não no sentido de te manipular, mas ele te rega constantemente, te protegendo, pra impedir que lhe façam dano. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra que nos acolhe, nos abastece, nutre o nosso coração de verdade, de amor. E esvazia de todo o dano da dor, de toda a pressão da dor, essa angústia que parece que quer tirar da gente as rédeas da vida da gente. Parece que quer ter direitos sobre nós, mas nós temos certeza, Jesus, que o teu amor invalida todo o direito da dor. Toda a pressão da dor, o teu amor cura, cura, liberta, tranquiliza. O teu amor restitui, o teu amor ergue esse coração em sofrimento. Tira essa dor e enche de toda a possibilidade de uma nova vida, uma nova história, nova esperança, entusiasmo, ânimo, fôlego, força. Em nome de Jesus, que a tua mente e o teu coração estejam dispostos a receber todo esse amor e que você reaja agora. Deus, que ela esteja agora numa caminhada de reação diante desse sofrimento. Porque ela vai sair dessa história de trevas e vai entrar no momento de luz, de clareza, no momento do teu amor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho certeza absoluta, estou falando isso para te agradar, estou falando isso porque eu creio. Deus vai cuidar e está cuidando e cuidará de você. E você não está à mercê dessa dor, desse sofrimento, porque Ele vai cuidar da tua saída e de manter a tua vida em liberdade desse sofrimento. A gente volta já já, depois do intervalo. No Espaço Feminino de hoje, como não errar com sapatos e bolsas com a Cristiane Lopes, que é supervisora de vendas da sapatela, e a Nanda Floriano, produtora de moda e personal style. Então, eu estou assim, muito bem assessorada. Estou aqui, muito bem assessorada por essas duas divas. E agora, nós vamos então para um desfile da sapatela. Não é isso, Cristiane? Então, primeiro aí, a Tayonara chegando para a gente aqui, com uma bolsa e um sapato maravilhosos. Mas, Cristiane, é com você. Sim, olha, essa sandália off-white, ela tem um salto mais grosso, que dá um equilíbrio bacana, uma estabilidade também, o corte dela laser. E nós combinamos com uma bolsa mais, no tom mais amarelo. Cris, aí só aí nesse primeiro look, a gente já vê que cai por terra o antigo medo das mulheres, né? Se precisa realmente combinar a cor do sapato com a cor da bolsa. Então, só nessa composição, a gente está usando uma cor vibrante ali, que é um tom de lima, né? Que para o verão sempre vem super forte, com uma cor super neutra, que é o off-white. Então, a gente falou de equilíbrio antes, né? E aí está equilibrando. Se de repente você colocasse um sapato mais colorido, ia brigar com a bolsa. Então, ali conversou perfeitamente. Foi o equilíbrio das cores. Agora, sabe o que é a minha palavra para essa coisa de a bolsa ser de uma cor do sapato, de outra, e o estilo? Liberdade. Isso aí. Eu acho que a palavra é libertação, porque, pô, a gente fica livre. Não precisa daquela coisa, tem que ser igual a bolsa mesmo. Não é mais refém. Não é mais refém disso. Olha isso. E as bolsas também com a alça mais longa, elas dão uma versatilidade excelente no look. Muito bom. Obrigada, querida. E agora, desfile aqui de bolsas e sapatos da sapatela, agora nós temos a Aline, não é isso? Isso. A Aline está com uma maxi bolsa, ela tem um tom de caramelo, e nós colocamos no look uma sandália rasteira, preta, com aplicação de estraço. Super elegante para o dia a dia. Olha como ficou bom. E aí, Ananda? Então, gente, aí a gente já cai num outro medo das pessoas, o brilho e, de repente, um material mais natural, né? Ela está ali com uma trama, né? Aquelas flores bem artesanais. E você vê como conversou. Aí a palavra já é realmente conversa. Com o look dela, com a roupa, a gente vai cair qual é o segredo, a chave para poder combinar. Hoje, o sapato, ele não tem mais que combinar com a bolsa. Ele tem que combinar com o look. O sapato, ele é realmente, assim, a paixão da mulher. E eu posso dizer que ele salva ou derruba um look. Então, hoje o sapato não tem que combinar com a bolsa, ele tem que combinar com o look. O sapato dela está super conversando com os tons do vestido. Rasteira é o par perfeito para um longo e deixa a mulher realmente feminina. E a estampa do vestido está conversando com a bolsa. E o cinto também dela, que também é uma outra peça do look, você vê. O cinto não é da cor da bolsa, não é da cor do sapato. Coloca assim, Aline, para dar um take aqui, isso, nessa câmera bem aqui. E olha como está tudo conversando. Realmente está harmônico. E não tem nada na mesma cor e nem no mesmo tom, porque também uma outra ferramenta é você combinar tom sobre tom. Ali ela combinou como a roupa dela é bem viva, bem colorida, ela coordenou, usou isso como trunfo, né, na roupa dela. E o Bruno estava dando um detalhe da bolsa que eu achei, assim, super interessante. Isso, né, o detalhe ali, olha. Ali que chega no vídeo. Dá a trama perfeita. Dá aquele charme, aquela sofisticação à bolsa e ela fica... E a Maxi Bolsa, ela combina muito com o verão, né? Dá realmente esse sentido de liberdade, você coloca tudo e vai embora. E como ela falou, o tom preto combinando com o vestido. No verão, esse ano, o preto está vindo com uma força total. Certo. Tanto as cores vibrantes, os coloridos, mas estamos mantendo o preto na coleção, porque é uma preferência muito grande. As mulheres gostam. Dá para perceber que há uma harmonia. Será entre nós, será? Uma harmonia. Querida Lili, obrigada, obrigada, obrigada. Agora, gente, continua aqui o desfile da Sabatella. A ideia hoje é propor para você como não errar. Pode vir, Tayonara, como não errar com os sapatos e bolsas. Isso. E aí? A sapatilha da Tayonara, ela tem dois materiais. Ela tem o couro e também tem a trama em palha. E nós combinamos com a bolsa, que está em couro, porque o couro já dá um tom mais sofisticado ao look. Ele dá uma sofisticação, um peso maior. Também é uma bolsa, uma maxi bolsa, que ela consegue usar dia a dia perfeitamente. Legal. A ideia aí, então... E você vê, ela está com uma renda, ela está com uma blusa de renda. Que, de repente, é uma coisa mais romântica, né? Não é isso? É a rara do verão. Renda sempre... Mas você vê que ela aposta com a bolsa, que pede uma descontração também. Ela está com uma coisa super casual, assim, né? Tanto a trama da sandália, da sapatilha, perdão, quanto a blusa remete a isso. É um look casual. Isso. E a sapatilha hoje também, eu acho que virou um clássico, assim. A brasileira adotou a sapatilha para a vida. Você está bem vestida, né? É um sapato que você vai de uma ocasião formal a uma saída rápida. Então, eu acho que hoje é um trunfo. Você quer estar bem vestida e confortável a sapatilha. Neles confortáveis. Essa tem a... Ela só tem a frente redonda. Fica muito confortável. O site da sapatela você está vendo aí no vídeo, www.sapatela. Tem dois L's, viu, gente? .com.br. Obrigada, querida. Agora vamos continuar no nosso desfile. Uau! Tudo de bom, gente. Agora a gente vai chorar. Olha como iluminou o look da Aline. Vestida, essa blusa verde. Gente, essa blusa é tudo. Estou apaixonada. É, minha paixão. E para dar uma bem delicada, essa rasteirinha com aplicação de pérola, né? Pérolas e brilhos. Então, dia a dia, pode lançar uma rasteirinha super prática, funcional. E a bolsa, na cor vibrante, iluminou a Aline. Gente, fechou. Olha, é assim, é tudo de bom. E o cinto continua ali e tal. É, porque ele está coordenando bem com o vestido. Ele está ali como se fosse um complemento do vestido. Legal. Deu aquele charme. Aí você vê, né, aquele negócio tem que ser igual a isso, sapato igual. Você está vendo que está desconstruindo essa coisa e não tem isso mais. Ai, que bom, que bom, que bom. Amo, amo essa coisa de a gente poder... Aí você vê como você só continua com o mesmo look e você só mudou sapato e bolsa. Parece que ela está com um outro ar, né? E ali... Interessante, né? Como a bolsa, o sapato... O segredo do look dela agora é o ponto, essa bolsa quebrou. Isso. Deu vida, deu luz mesmo. Ela está se sentindo até mais poderosa. Ela está poderosa, Aline. Ela está mais imponente. Olha, esse é o desfile aqui no Espaço Feminino, nesse tema de quinta-feira. Como não errar com bolsas e sapatos? Afinal de contas, né, não dá para errar com a sapatela. Que bom. Obrigada, querida. Agora, é assim, a gente pensa, Cristiane, que, como estávamos falando no outro bloco, a altura, Nanda, a roupa, enfim, o lugar, o evento, tem que pensar direitinho para saber conjugar tudo para ter uma certa harmonia e coerência, né? A minha próxima produção até, ela vem falando sobre isso, sobre o dia, sobre a noite, o que você vai usar. Olha, a sandália, ela tem duas cores, também tem o contraste do metal na parte traseira, tem o azul, tem o verde. Então, de dia, ela coloca essa bolsa azul, tem uma pegada dourada, uma bolsa mais estruturada. E, à noite, ela pode usar essa dourada. Agora, se ela tivesse com o look mais descontraída, isso, mais descontraída, ela até poderia usar a bolsinha dourada também. Se ela tivesse com uma bermudinha, colocaria uma sapatilha, uma sapatilha ou sandália rasteira bem sofisticada, daria para usar a bolsinha dourada. Vamos só recapitular para você, de casa. Não tem que ir lá na sandália, linda, maravilhosa. Olha a parte de trás, linda. Olha o salto. Poderoso. Poderoso, muito bem. Não precisa chorar, porque na sapatela você encontra. Encontra. A gente já quebra um outro paradigma aí também, né? A questão do brilho durante o dia. Cada vez mais as bolsas e os sapatos, elas estão indo com cromados, com pedras. Então, assim, você pode usar, sim. Não existe mais esse empecilho, desde que você realmente consiga coordenar. Você vê que ali ela jogou. A bolsa colorida, vibrante, mas em harmonia com a sandália. E usando ainda a pegada dos metais. Então, assim, ela usou duas peças super fortes que conversaram bem entre si. Essa bolsa, o uso mais para o dia, que você indica. Sim. Até dá para uma situação mais informal à noite, ela também cabe bem, né, Nanda? Dá para jogar, dá para usar pelo tamanho dela também, que é bacana, a alça longa. E a dourada, para ela ver de novo, isso, a ideia é uma proposta para noite, né? Exatamente. Você também pode tirar a alça e usar ela como carteira. E fica um evento mais social. Gente, exatamente. Exatamente. Ai, que delícia. Tudo de bom. Ai, que maravilha. Ai, gente, isso é muito bom. Essas, todas essas possibilidades. Que a gente não fica presa, né? Exatamente. Muito bom, querida. Agora, nós vamos com a Aline ver uma outra possibilidade aí. A bolsa e a sandália, né? É isso, é uma sandália rasteira. Ela vem com aplicações em spike, metal, tá? Ela é toda em metal. E a bolsa, particularmente, ela é o xodó da sapatela hoje. Maravilhosa. Super lançamento. Bolsa com as franjas. Vou deixar a Nanda aí, dá uma... Então, gente, esse... Eu adorei essa combinação porque, assim, a gente tem o metal ali, que é uma coisa mais pesada. E a gente tem a franja, que é uma coisa mais ética, mais folk. Então, assim, a gente tá usando uma coisa que seria mais rocker, mas aí com o fundo dourado e combinando com a franja, eu achei, assim, perfeito, incrível. Aí a gente tá ali, o mesmo look, com o mesmo cintinho dourado, conversando com a sandália. E hoje, agora o destaque do look, novamente a bolsa. Então, pra gente falar mais uma vez. Hoje, a bolsa, ela é o acessório, ela é o complemento pra realmente dar vida. Você não vai ficar o tempo inteiro com a bolsa. Então, no momento que você tá com ela, você tem que dar aquela valorizada. Porque ela vai levantar o seu look mesmo. E eu amei essa bolsa. Tô apaixonada. Olha, gente, agora tem uma outra possibilidade ali, né? Então, é a alça. Versátil. Isso, a alça mais longa. Dá pra você usar também de uma forma transpassada. Tá vendo? Com outro look, né, e tal? Sim, perfeitamente. Bacana mesmo. Sim, a franja, ela está com uma tendência muito forte no verão. É, até em bijuterias também. Tá super forte. Muito bom. Eu acho que essa bolsa vai dar o que falar. Não, ela já deve estar dando o que falar, né, na sapatela. Estava de três. E agora, olha, agora vem uma sapatilha, onde ela tem aplicação de paetês dourados na ponta. Ela é metalizada também. E nós colocamos a produção com uma bolsa em couro, couro liso. A ferragem dela dourada é bem discreta, o design da bolsa perfeito. Então, você pode usar uma bolsa, uma sandália ou sapatilha dourada. Se você não quiser extravasar muito, você pode colocar uma bolsa mais neutra. Foi a nossa proposta, tá? Mas não teria uma impossibilidade de você colocar uma cor vibrante ou também com mais aplicações no dourado. Mas nós quisemos colocar um look mais sequinho. Não, eu achei que ficou clássico e charmoso, assim. Porque o dourado, ele não é muito vibrante. Ele é meio estonado. Então, ele ficou super discreto, deixando ali a ponteira da sapatilha realmente brilhar. E conversou muito bem com os metais da bolsa. O metal, ele tá um dourado bem bonito. Então, ficou mais ou menos essa proposta. O dourado clarinho ali, coordenando com esse tom de bege. Ficou até próximo, né? Até pras pessoas que gostam de fazer um conjuntinho ainda. Porque a gente não precisa, não tem essa obrigação. Mas tem muita gente que se sente mais segura, se sente mais à vontade realmente combinando. Ficou um look combinadinho, entre aspas. Apesar de não ser o mesmo material, de não ser a mesma cor. Mas ficou super charmoso. É, a verdade é assim. Que quando a questão aqui, me perdoem se eu tô fora. Mas podem me corrigir. Mas eu acho que a questão combinar, eu acho que a palavra combinar, ela precisa ser enxergada, entendida de uma forma mais ampla. Porque, por exemplo, aquela bolsa que a gente viu no primeiro look. Não é? Que era... Que cor mesmo era... Era um lima, né? Isso mesmo, isso. E naquele sapato, ali havia uma combinação. Aham. Né? Porque a gente pensa que... Não, eu tô... Aqui eu não tô combinando. Mas peraí. A questão é que você precisa abrir a sua mente. É assim. Pra entender a harmonia. A harmonia e o que combina. Mesmo que não seja... Exatamente. A tendência e a sua essência. O seu gosto. O que eu gosto de usar. Ali, eu exploro. Entendeu? O mais importante é isso. Beleza. Querida, obrigada. Porque a gente continua aí... Falando em combinar ou não, nós trouxemos um tamanco. Tá em trama. E ele tem um tom mais castanho, tem off-white, tem um verde na trama. O salto dele é de cortiça, anabela. Super confortável. E nós colocamos as duas opções. Para a mulher que gosta de combinar mais as tonalidades, uma bolsa verde. E também temos essa bolsa laranja que iluminou o look. Muito legal, né? Assim, o laranja é uma das cores que eu mais gosto para o verão. É uma cor super forte que realmente dá vida para o look. E assim, ele fica meio que ali naquela família dos tons de terra, de queimado. Então, assim, é uma outra ferramenta. Se você não usar a bege com bege, você pode usar um bege com marrom, com laranja queimado. Você vai estar dentro da mesma família de cores ali. E ele não está exatamente no mesmo tom de verde do tamanco, mas ele está conversando. Então, assim, você vê um equilíbrio ou um destaque. E está ali coordenando com a estampa do vestido. As duas possibilidades ficaram incríveis. E as duas possibilidades eu amei! E o que eu posso fazer, gente? Estou amando tudo. Não, é muito... Olha, está assim de... Não tem como errar. Não tem como errar, gente. E eu achei que nós estaríamos tentando explicar para você o como não errar com sapatos e bolsas, mas a gente está mostrando para vocês. É muito mais do que só explicar, né? Muito legal. Legal mesmo. Amei. Bom, agora... Agora vem aí com a Tayonara uma sapatilha. Ela tem a frente mais fina, mas é muito confortável. Mesmo assim, ela lembra a frente de um escarpão. Tem essa aplicação de vinil e spikes. Olha, dá esse toque de transparência. Eu achei linda. E nós colocamos a meia, que eu estou com uma, né? E amamos a bolsa também. Nós colocamos um tom próximo, que também tem as ferragens douradas, tá? Só que a bolsa, ela já tem uma pegada um pouco mais clássica. Então já deu uma quebrada. Até conversou bem com o bico fino da sapatilha. A sapatilha ficou bem coordenada. Exatamente. Aí dentro da família dos terrosos ali, né? Você não precisa combinar o caramelo com o caramelo. Você pode combinar um off-light com o caramelo que está conversando. A palavra é essa, conversar, harmonizar. É. Agora, mostra então a tua sapatilha, porque a tua é preta. É preta. Ali, nós temos uma outra... Caramelo. Aí, ó, a sapatilha preta. Da mesma... Do mesmo modelo. Modelo, isso. E a caramelo. E a caramelo. Porque, às vezes, ela prefere uma cor e outra e tal. É, tem preta e tem off-white, que tem um tom mais claro. Legal mesmo. Ó, a gente encerra. Obrigada, querida. Já, já, eu quero que vocês venham aqui com as... Eu queria que você escolhesse, Cristiane. A Cristiane Lopes está aqui com a gente, que é supervisora de vendas da sapatela, junto com a Ananda Floriano, produtora de modas e personal style. Escolhe pra gente, pra gente depois mostrar pro pessoal de casa, as... Com elas, duas, assim, as... A bolsa, um, as bolsas. E os sapatos que você considera legal pra gente fechar aqui o bloco. Tudo bem? Sim, sim. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai pro quadro Coisas de Mulher. Nós tiramos esse quadro da sexta e colocamos aqui na quinta-feira. Pra você dar uma olhadinha em coisas bem interessantes. Coisas de mulherzinha. Pois é. Nossas coisas. Veja. Meu nome é Simone Meira. Estou aqui hoje com a minha sócia, Natália Paz. Nós somos arquitetas e viemos dar dicas de decoração. Pois, afinal, decoração é coisa de mulher. Hoje nós vamos falar sobre as estantes e como elas, atualmente, estão sendo inseridas dentro desse universo que é uma casa. Esta estante, no caso, ela está sendo inserida dentro de um escritório, de um home office, onde ela está perfeitamente ajustada para a tal. Vamos conhecer um próximo ambiente? Neste caso aqui, a estante veio para o quarto. Um quarto de casal, onde ela veio humanizar mais ainda o ambiente, com livros, objetos pessoais, porta-retrato, caixinha para guardar alguma coisa do casal. Ou seja, a estante realmente veio invadir todos os ambientes de uma casa. Estamos no nosso último ambiente da casa, a cozinha, onde, afinal, tudo acontece. Aqui nós temos uma estante super elaborada, onde ela não serve só para utilidades, como também para a decoração. Afinal de contas, uma cozinha é um ambiente de reunião e nada como ser também linda ou a mais linda da casa. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e as aproveitem quando forem fazer suas novas estantes. No tema beleza de quinta-feira no Espaço Feminino, tem sempre lugar para essa artesã maravilhosa Jéssica Peixoto com a gente hoje, que eu amei a ideia que você trouxe para a gente, desse porta-retrato que a gente pode usar assim de forma, enfim. É, pode ser porta-recado, porta-foto, ou que a imaginação mandar. Pode ser tudo que a gente quiser. Eu amei também essa sugestão aqui. Super Bruno, mostra aqui para vocês. Olha isso. Assim os brincos ficam visíveis, né? E eu acho que eu mexi e vai cair, não, não vai cair. Não cai não. Você pode colocar, são os seus brincos que você pode usar aí. Isso, são os meus. São os da, não são os teus, são os da Jéssica. Aqui temos esse, aí você brinca, amiga, aí você se diverte com... É, aqui tá vendo, eu usei um pedacinho de arame. Ui, Caio. Não tem problema. Um pedacinho de arame, colei um passarinho, umas folhinhas, uma telinha. Cuidado que o passarinho tá vivo. Vai querer voar. Fica aqui. Bem simples, né? Tô bem. E aqui tá vendo uma graminha artificial. O que a gente tem em casa... Então vamos, querida. Você cria alguma coisa. Vamos lá. Isso aqui é uma mordurinha, tá vendo? Simples, de porta-retrato, que eu passei uma corzinha azul para dar uma vida. E aí a gente vai pegar um pedacinho de retalho que você tem em casa, corta uma tirinha, tá? E vamos começar... Porque todo artesão não joga nada fora, né? É, é. Fica com... Será que eu vou precisar disso? Isso. E a gente começa a colar o retalhinho. Sempre atrás, para ficar o acabamento legal. Aí vem enrolando. Bem fácil. Aqui não tem problema ficar aparecendo, porque vai colar o enfeite. Tá? Bem facinho de fazer. E aí, ó. O acabamento fica aqui atrás. Uma cola quente. A gente usa muito cola quente. E aí vem do outro lado, tá vendo? Para dar um equilíbrio aqui no quadrinho. Que você fez aqui, faz desse lado também. Para dar uma bossa. E vai... E vai enrolando. E vai enrolando. Literal. Agora, é interessante, né, Jéssica, que esses trabalhos assim, manuais, eles são terapêuticos, né? São. Porque você vai, cria, vai, enfim... Eu tenho uma prima que fala para mim, quando eu ficar velhinha, eu quero que você me ensine. Agora eu não posso, mas quando eu ficar velhinha, eu quero que você me ensine a fazer artesanato. Ela disse que eu vou precisar fazer terapia, então eu quero que você me ensine. É muito bom. E aqui, tá vendo? Eu trouxe várias coisinhas, ó. Florzinha. De flor artificial, né? Que eu fiz até a luminária aqui. Sim. Tá vendo? Ó, fuchiquinho. Fuchiquinho também é fácil de fazer. Cola um botãozinho. Tá vendo? E aí a gente... Cola. Até esconde esse acabamento aqui. Minha, você sabe que eu gostei dessa quina aparecendo? Gostou? Eu gostei. Eu já gostei dessa quinazinha meio que, sabe, saindo do tradicional. Pode deixar também. De acordo com a cliente. Vou deixar outra quina aparecendo, hein? Eu sou meio assim, começa a querer entrar num processo convenção, sabe? Do formal e tudo, eu fico meio... Eu gosto... Não gosto do quanto é muito certinho ali, igualzinho, né? Eu acho que tem que... É, eu também gosto. Tem que ser mais natural. Eu também gosto. Acho que quanto mais natural, melhor. Melhor, eu acho que... E o artesanato é isso, né? O feito à mão, ele tem que mostrar que não é perfeito. Né? Não é uma coisa perfeita. Não, você pode ter excelência no que faz, o acabamento ser interessante, aquela coisa toda. Você, eu acho legal você ver que foi feito à mão. Né? E aí, ó. Aí brinca. Aí brinca, ó. Faz todo mundo... Uma folhinha que vai ficar legal. Não sei se eu boto aqui, ou se eu boto aqui. Põe lá no outro, é nesse. Vamos lá. Pronto. Gostei. Pronto. E aí, aqui, a gente faz a mesma coisa, ó. O legal é botar coisinhas diferentes também, né? Como você falou, não ficar aquela coisa igual. Mesmo que usou aqui, aqui. Ah, é. Põe o menorzinho. Jéssica, deixa o teu contato com o pessoal que tem em casa te assistindo. Meu site, né? Mafoachique.com Mafoachique.com Tem o blog também. Tem o Facebook. Tem o telefone, que eu não gravei ainda o telefone. Ah, 7123-8409. E lá no site tem o Facebook. É só entrar direto no site, que aí você encontra o Facebook e o blog. Eu sempre coloco coisas no blog também. Sobre decoração, sobre várias coisinhas. Aqui, tá vendo? Esse botão encapado, eu corto esse pedaço aqui, ó. Pra dar pra colar. Porque senão essa aquela... É, é, fica alto. E agora a folhinha a gente põe aqui? Ah, põe. É, né? Põe. Botar aqui não fica legal, tem que ser aqui, né? Não, tem que ser aqui, é. Pronto. E agora... Ah. Vamos colocar a fitinha, né? Pra colocar a foto. Olha. No verso, então? É, vira, né? E você vê a medida mais ou menos, ó. Aqui. Mediu. Cortou. E com a cola quente também. E aí, vê pra ficar certinho aqui, ó. E você precisa deixar ele bem esticadinho? É, legal é ficar esticadinho. Tá. Tá. E aí, vai do outro lado. Dependendo do que você for fazer, né? É. Aí você cria esse espaço, né? O espaçamento do... É, dependendo do que for maior, né? A moldura. Você pode colocar várias fitas. Dependendo da quantidade de fotos também. Isso aí que eu tô falando de... Pesado, porque a fita é leve, né? Então, pode ser que não aguente. Ah, eu adorei essa ideia pra cozinha, sabia? É, então. Recadinho. Colocar recadinho já é... Até o recadinho amoroso, né? Não, e assim, às vezes... Oi, amor! Às vezes a gente tem uma coisa pra comprar? É, também. Também. Aí, bota lá na... Olha, eu vou falar. Eu já fiz isso com as cartinhas. Não, com as cartinhas. Com as cartinhas que eu ganhava, assim, de amigo, de namorado, de marido, que agora é meu marido. E ficou muito legal, porque ficou no quadro lá na minha casa. Sabe o que é legal também? Fazer isso, assim? Por exemplo, você vai fazer uma festa, né? Isso! Um aniversário. Um aniversário. E quer, de repente, colocar, assim, um lugar, né? Separar um lugar pra recordações. Nossa, fica muito legal. Ou pros convidados colocarem uns bilhetinhos, umas... É, umas mensagens, tá vendo? Não encaixa depois dessa ideia, tá? E acerta com a Letícia e com o Bruno no caixa. Olha aqui como... Tô brincando. Aí, ó, como ficou. Adorei. Ai, que fofinho. Simples, né? E aí, aqui, a gente faz o acabamento, tá vendo? Pra não ficar assim, eu gosto de bem acabadinho. Então, eu sempre coloco aqui, atrás, pra esconder. E fica um acabamento legal. Tá vendo? Já dá outro acabamento, né? Já dá outra coisa. Não fica aparecendo as frutas. Rapidinho. Tranquilão. Você que tá fazendo aniversário hoje e tá com a gente no nosso espaço Felicidade. A ideia é você que tá com a gente acompanhando essa semana sobre a palavra de que Jesus levou a sua dor e tem amor, suprimento de abundância de amor pra te erguer, te fortalecer. Felicidades. O texto, que é o seu presente, tá aí no vídeo. O Senhor diz pra você que Ele é aquele que te vigia, que te guarda, que olha de perto e entende você, o seu sofrimento e quer levar esse sofrimento, te abastecendo, te regando constantemente, protegendo a tua vida o tempo todo pra impedir que façam dano a você. Isaías 27, versículo 3, Felicidade. E aí, Jéssica? Terminando, então. Terminando. A última fichinha. O arremate e finish. Pronto. Olha. E aí, deixa eu mostrar que é a coisinha mais fofa. Os pregadores. Olha, esse tem um coraçãozinho, olha que fofo. São pequenininhos. Ele é fácil de achar. Todo mundo fala assim, ah, não vou achar esse pregador. Mas armarinho tem. Dependendo do armarinho que você já tem. Coloca aí, coloca aí pro Bruno poder mostrar pra ela. Aqui, no quadro mesmo. Ah, no quadro. Olha. Aí, tá vendo? Aí você pode botar, tá vendo, de recadinho? Coloca do Mafoá. Ah, é o cartãozinho. Coloca o cartãozinho do Mafoá. Só pra ficar bacaninha. E aí? Olha lá. Tá vendo, tá? Oferecimento Mafoá. Ai, como eu tô engraçada. Brincadeira. A gente só rindo, né? Olha, eu amei. Eu amei, amei, amei. Ai, que bom. É simples, rápido. Muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns, querida. Obrigada. Você sempre que vem aqui, surpreende sempre. Eu adoro vir aqui. E aí, gostou das bolsas? Gostei, gostei. Eu adoro cores fortes, assim. Então, eu vou pedir pras meninas já se posicionarem, porque a gente vai conversar com elas já, já. Vamos pra cá, Jéssica? Que a gente... Meninas modelos. Vocês, olha só. De repente, elas estão lá e tal, na festa, sentadas. Olha que chique aquelas bolsas. Alguém vai dar um take delas, eu sei que vai. Olha só. Olha lá. Chique, né? Muito. Muito legal. Eu não sei quanto a vocês de casa, mas... Jéssica, chega aqui. O que você achou do desfile? Ah, eu achei ótimo. Olhando como telespectadora ali da... Adorei. Não é? Fiquei apaixonada pelas bolsas. Aquela de franja. A de franja. Tá linda. As sapatilhas, porque eu adoro sapatilha. Adoro. Aquela verde ali que tá com a Aline, é tudo. Tá linda. Faz o quadrinho da Jéssica e coloca assim. Amor, preciso de sandálias e bolsas. Pronto. Outro interno pra você. Ótimo. Ó, a gente encerra esse bloco com a Rinode, mas tem o último bloco com os contatos das meninas e ainda a gente vai falar um pouquinho sobre essas lindas bolsas. Veja a Rinode aí. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11 0307. Torne-se um consultor, Rinode. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. Final de Espaço Feminino e hoje aqui com a gente a Ananda Floriano, que está aqui, é produtora de modas e personal style, Cristiane Lopes, supervisora de vendas da Sapatela. A Jéssica Peixoto, que é artesã, que está aqui comigo também, porque a gente vai encerrar. E as meninas que hoje abrilhantaram aí o Espaço Feminino, a Aline e a Tayonara. Então é o seguinte, Ananda, você queria terminar de uma orientação sobre o que não fazer, né? A gente falou só de coisas lindas e tal, então só para... Nem tudo são flores, assim, né? Vamos falar do que é complicado. Por exemplo, estampa. Nunca pecar com o excesso de estampa. Se você está usando uma bolsa estampada, você pode combinar o fundo dessa estampa com a roupa e já usar uma coisa mais clássica no pé. Ou o contrário, um sapato estampado, uma bolsa mais sóbria. E eu queria falar da oncinha, né? Porque eu acho que a oncinha hoje é a coisa que a mulher brasileira não é mais tendência de moda, ela é realmente um clássico, a mulher brasileira gosta. Então assim, uma bolsa de oncinha, ela pode ser usada num ambiente mais formal, desde que com os acessórios adequados. Então assim, não tenham medo de usar estampa desde que consiga fazer harmonia nesse look. E outra coisa, a gente não teve aqui exemplos de bolsas com textura. Por exemplo, imitando pele de cobra. Então assim, quando você usar um sapato ou uma bolsa com textura, também coordenar com um sapato liso. Nunca combinar estampa com textura porque pode acabar pesando. Então só essas dicas para realmente não errar. É, porque na realidade nós somos tão desasmados com os acertos. Oh, vai! Porque essa batela nos trouxe tantas orientações a respeito dos acertos que a gente focou mais no acerto do que... Mas é interessante, é muito relevante, né Cristiane? Com certeza. E essa preocupação de acertar, errar, são preocupações de todas as mulheres. Então, muita pesquisa, muita procura, muita vitrine vai fazer você se sentir muito mais segura. Com certeza. Eu quero que vocês deixem os contatos de vocês, Cristiane. www.sapatela.com.br E lá a gente encontra... Todos os endereços, telefones, podem ligar. Isso. A gente também está disponível. Beleza. Ananda, o contato. Eu tenho um blog que é o www.substantivofeminino.com, que é um blog sobre beleza e moda. E o meu e-mail, pessoal, que é o ananda.floriano.gmail.com. Gente, muito legal o programa. Parabéns, meninas. Eu tenho certeza, sim, que solucionou, deu muitas dicas. Agora, só para a gente terminar, Ananda, você falou sobre aquela coisa da oncinha, ela não estar mais numa situação sazonal. Ela agora, ela veio, parece que para entrar no clássico da mulher, né? E isso é interessante da moda, não é? Muito. Tem essa pegada mais forte. Eu tenho um tênis de oncinha, sapatilha. Dá para a mulher brincar, é bem feminino. Por isso que fica muita evidência. E as oncinhas também vêm com as cores fortes. Com laranja. Com laranja. Muitas combinações. Então, você não erra tanto. Porque a moda já te proporciona isso. E é gostoso brincar. As mil possibilidades, né? Com certeza. E veio para ficar mesmo, porque você tanto vai para o... Tanto você pode usá-la de forma informal, né? Uma coisa mais casual, quando também mais sofisticada, né? A gente tem, por exemplo, o escarpão, que era uma peça super clássica. Hoje ele já é um... Já pode ter na night e tudo. Então, ele é um item versátil. E ele era aquele antigo preto, trabalho e tal. E hoje a gente tem colorido, a gente tem estampado. Então, a moda é isso. Ela é cíclica, ela se transforma e a gente tem que estar antenado. Antes de eu terminar, eu acho que a dúvida da amiga de casa. O material da bolsa verde, das bolsas, o material... O que a sapatela usou? Sim, olha. PU são as duas, tá? E essa daqui é em couro. Então, você consegue encontrar na sapatela os dois materiais. Certo. O PU, ele tem uma versatilidade muito grande. Ele é leve, tá? E tem um preço super bacana, onde você pode ter muitas bolsas no seu armário. O couro sempre tem uma resistência. É bem bacana também. É sofisticado, entendeu? Tem um preço agregado, mas assim, não tem igual. É muito bom isso. Agora, ó, eu quero encerrar assim o programa, o Espaço Feminino, com esse bloco. Querida Jéssica, obrigada. Obrigada. Ó, meninas, muito obrigada, Aline e Tayonara. Obrigada a vocês, Cristiane e Ananda. Obrigada. E olha, gente, obrigada pela companhia do Espaço Feminino aqui com vocês. Obrigadão mesmo. Um beijo no coração. Continue na programação da Boas Novas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma